Muito obrigado. Meu nome é Noriaki Jo. É um grande prazer e alegria poder transmitir os ensinamentos do professor Masaru Taniguchi, que escreveu centenas de livros inspirados pelo anjo Smiyoshi, que é o seu mentor. E pela leitura desses livros e da suta sagrada Chuva da Necta da Verdade, uma infinidade de pessoas se curaram de doenças, resolveram problemas, escaparam de acidentes. Na época, 80 anos atrás, os médicos protestaram. Se pela leitura de um livro a pessoa se pode curar, então para que nós médicos estudamos tantos anos? Por que a leitura de um livro ou da suta sagrada faz tantos milagres? É porque esses livros trazem palavras positivas, fortes, de vibração positiva muito forte, que toca o coração do leitor, que emociona as pessoas e permite as pessoas se reconciliarem com o próximo, perdoando, amando o próximo. E quando ocorre mudança interior, é que ocorre a consequência benéfica. Porque tudo que aparece no exterior, no corpo físico, no ambiente, é por rejeição do que vai lá dentro. Hoje, a medicina já reconhece que, fala que o estresse é uma causa da doença. E hoje em dia, o que o professor Massaro pregou 90 anos atrás, os médicos, os hospitais falam que perdoar ajuda a cura, e que agradecer ajuda a cura. Então, estão se aproximando aos poucos do ensinamento maravilhoso do Mestre Massaro Taniguchi. Vocês puderam saber isso lendo a suta sagrada, a coleção da verdade da vida, que, por uma transformação interior, e assim, se elimina a causa dos problemas da doença, e consequência é melhor do estado de saúde, do destino, da vida familiar, vida financeira. Uma das partes do ensinamento fala que o corpo físico, o ambiente, o destino, é a projeção do pensamento, do sentimento, pensamento do sentimento. Então, pela leitura desses livros e dessa suta sagrada, ocorre melhora do sentimento. Esse livro está escrito de tal forma que a pessoa consiga perdoar, dizer a felicidade do próximo, e de agradecer, porque perdoar, todo mundo sabe que é bom. Desde há milhões, as religiões pregam a necessidade de perdoar. Só que quase ninguém consegue perdoar. Falar é fácil, se perdoa. Mas perdoa não é colocar pedra em cima. Se coloca pedra em cima da sujeira, apodrece. Então, o ensinamento, o ensinamento, o psuma sartanit, ensina a tirar pedra da cima da sujeira, limpar a sujeira e permite perdoar, agradecer e amar. Este ensinamento é parte fundamental do ensinamento do psuma sartanit. Eu também, na minha adolescência, fui salvo pelas palavras, pelo livro do psuma sartanit. Era um jovem imprestável, burro, medroso, incapaz de fazer nada. Eu odiava a minha vida, a minha existência. Para que eu nasci, se sofro tanto, se monta cheio de coisas ruins? Há uns 15 anos, eu lia um livro do psuma sartanit e me despertou. O ser humano não é matéria, não é carne, não é ser imortal. O ser humano não é matéria, não é carne, e sim espírito. É vida de Deus que habita o interior. Essa vida de Deus que habita o interior é verdadeiro, dotado de capacidade, inteligência, coragem, amor infinito, bondade e justiça. Então, eu me emocionei lendo os livros dele. Estava escrito, o ser humano é filho de Deus. É vida de Deus, possui dentro de si. Aí eu não aguentei, comecei a chorar e passei a ler. Devorar os livros e melhorar o pensamento. Que era extremamente negativo, passei o pensamento positivo constantemente. Depois de dois anos tendo lido o livro do psuma sartanit, nasci dentro de mim vontade de estudar, vontade de ir para a escola. Eu tinha interrompido o estudo quando terminou o primário. Quarto ano primário, praticamente primário era quatro anos. Só depois de cinco anos, me voltou a ver a vontade de estudar e ir para a escola. Com 18 anos, entrei no ginásio. Aí, me tornei um dos melhores alunos da classe e do colégio inteiro. E assim, subi que nem rojão. E, em sinal de gratidão ao psuma sartanit, resolvi traduzir as obras dele para português. E para isso, eu estudei durante dez anos. Aí, ajudei a traduzir os 40 volumes da Verdade da Vida. Ajudei a corrigir a Sutra Sagrada, Shubha da Nektar Verdade e outras sutras. E, hoje aqui estou para transmitir a profundidade, a vastidão, o alcance da filosofia do psuma sartanit. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL